É Tati Pink A tua foto não aparece pra mim Me bloqueou pela terceira vez Ansiedade toma conta de mim Eu choro e grito pelo nosso fim Então segure minha mão, senta aqui Por favor, vamos conversar Tô me sentindo tão perdida Luto de amor eu vou passar Adeus eu sei que vou chamar Eu vou sofrer, vou superar Tô me sentindo tão perdida Luto de amor eu vou passar Adeus eu sei que vou chamar Vou te perder, vou superar Será que tanto faz? Tudo vai me lembrar você Um dia eu vou entender Você me deixou tão louca de amor Foi melhor para mim Tô me sentindo tão perdida Luto de amor eu vou passar Adeus eu sei que vou chamar Eu vou sofrer, vou superar Tô me sentindo tão perdida Tô me sentindo tão perdida Luto de amor eu vou passar Luto de amor eu vou passar Adeus eu sei que vou chamar Vou te perder, vou superar Luto de amor eu vou passar Eu vou dar, vou só Tchau